Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje, é para trazer um conteúdo aqui sobre a Escola dos Análises. Vai ser um vídeo provavelmente bem rápido, bem breve, só para pincelar um pouco por cima, para vocês, de forma realmente um pouco mais superficial, sobre esse conteúdo da Escola dos Análises. A Escola dos Análises foi um movimento importantíssimo na história, principalmente na historiografia francesa, fundado em 1929, pelos dois historiadores, Mark Bloch e Lucien Feb, e buscava combater o positivismo, a história política, a história mais tradicional. Tentava colocar, dar voz a uma história diferenciada, um estilo historiográfico diferente do que se tinha em voga, o que vinha sendo feito por parte dos positivistas. Então, a Escola é fundada em 1929, na França, por Mark Bloch e Lucien Feb, e essa Escola possuiu três grandes gerações principais, né? A gente colocar assim, não vou detalhar, como eu falei, não vou detalhar por uma por uma, isso aí eu posso fazer futuramente um vídeo mais voltado a isso, com mais detalhes, numa próxima. Mas a primeira geração, para que vocês anotem, foi fundada no ano da fundação, ou seja, foi de 1929 na fundação até 1945, pela capitaneada por eles dois, Lucien Feb e Mark Bloch. Na segunda geração já foi de 1945 a 1968, então subiu a cadeira mais alta Fernand Brodel. E na terceira geração, que já é um período mais próximo aqui a nós, de 1968, mais ou menos ali até 1989, com Jacques Legoff tomando frente na posição na Escola dos Análises. Então, o combate, né, dessa história tradicional positivista, que era voltado para os grandes eventos, para a história política, tinha um método de análise dos documentos diferenciado. Voltado a essas questões, os análises buscaram uma tentativa de mudar esse olhar da história política, né? Colocaram um olhar voltado ao que chamaram de uma história problema. Realmente de questionar os documentos, questionar as fontes, perguntar, não colocar os documentos como ali apresentados, e o que está ali nele é verdade absoluta, sem questioná-los. Então, buscava uma história de todas as atividades humanas existentes. Então, não só nas guerras, não só na política. Então, buscava um olhar diferenciado. Por isso que, por exemplo, na terceira geração, uma abertura maior às questões de gênero, às questões de sexualidade, às questões que seriam, por um lado, por um lado, o positivista da coisa. Descartado, eram histórias menores, talvez tão sem importância. Agora, ele é colocado de frente, né, por parte dos análises, principalmente para a terceira geração com o Legóf, para buscar uma história problema, uma história voltada não só aos grandes eventos, que era o caminho que seguia a história positivista. E buscava também uma interdisciplinalidade entre as disciplinas, seja geografia, economia, sociologia. Buscava uma conversa, um diálogo, uma aproximação entre essas disciplinas. A história, ela não trabalhava mais sozinha, ela tinha apoios, né? Ela buscava auxílio em outras disciplinas, para poder entender tudo o que envolve a história, né? Buscava auxílio na economia para entender os eventos voltados a um problema na sociedade, um problema mais econômico, entender as continuidades, as rupturas na economia, entender até onde a geografia, né? A questão geográfica incide para uma sociedade, atrapalha ou favorece a sociologia, o auxílio também da sociologia é importante. Então, a Escola dos Anais busca romper com essa questão da história política, da história dos grandes eventos, e busca colocar a história de todas as atividades humanas em voga. Todas as atividades são importantes, todas as sociedades são importantes, se não as sociedades principais, né? Os grandes personagens principais, os reis, e buscavam, então, dar voz a toda e qualquer sociedade. Então, tudo era importante ser estudado, tudo era importante ser analisado, ser questionado, ser buscado, buscar o conhecimento histórico através, principalmente, dessa questão da interdisciplinaridade das disciplinas. Seja que, como eu citei, geografia, economia, sociologia, filosofia, enfim, qualquer disciplina, a psicologia, qualquer disciplina que pudesse auxiliar a história a buscar essas questões. Então, bom lembrar, mais uma vez, primeira geração, Lucien Feb, Marc Bloch, os fundadores, em 1929, na França, historiadores franceses. Uma segunda geração, já em 1945, até o comecinho de 68, com o Fernão Brodel. Terceira geração, 68, em diante, com o Legoff. Mais uma vez, devo trazer esse conteúdo para vocês, mais aprofundado, num próximo vídeo, mais à frente. Mas o importante é saber essas grandes questões, a história, problema, o questionamento às fontes, a busca de questionar, de perguntar, de analisar com bastante critério e método as fontes, buscar dar voz à história das atividades humanas, de todas as atividades humanas, não só a história política, que era o papel principal da história positivista, do viés, do modelo positivista, e a busca por essa interdisciplinaridade entre as disciplinas, seja geografia, economia, sociologia, psicologia, enfim. Tá certo? Basicamente, o vídeo é esse. Espero que possa ter ajudado alguém a sanar algumas questões sobre a Escola dos Anais. Mais uma vez, como eu disse, é um vídeo bem breve, é uma pincelada bem rápida, bem por cima, realmente mais superficial, abordando ou tentando abordar os principais pontos aqui dessa escola tão importante que foi a Escola dos Anais. Tá certo? Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva também aí no canal. Em breve, mais vídeos aqui pra vocês. Tá certo? Muito obrigado e até a próxima.